Após a cirurgia de transplante de cabelo, o paciente pode usar boné? Isso é muito comum o paciente perguntar e ficar nessa dúvida, por quê? Porque na técnica FUE é necessário raspar os cabelos, então as pessoas são diferentes, alguns pacientes se sentem envergonhados de se apresentarem socialmente com os cabelos raspados, então uma maneira de disfarçar ou esconder esse pós-operatório imediato é com o uso de boné. Porque na verdade é o seguinte, a cirurgia é feita com os cabelos raspados, eles são raspados no dia da cirurgia, imediatamente antes de começar o procedimento. Só que o aspecto que operou é por 7 a 10 dias. Então se a gente olhar as fotos aqui, o paciente logo depois que operou e depois o resultado dele com 7 a 10 dias, não dá para perceber, já que ele fez a cirurgia, apenas que os cabelos foram raspados. Mas se o paciente quiser usar boné após a cirurgia, eu recomendo que use após 2 dias. Existem cirurgiões, existem clínicas que já liberam para o paciente usar o boné imediatamente depois que acaba a cirurgia. Só que nessa fase inicial, os folículos ainda não estão totalmente aderidos e existe um risco de esses folículos saírem e o cabelo não nascer naquela região. Depois de 48 horas, já é um momento mais tranquilo. Então a partir daí, eu libero o paciente para usar o boné. E aí, gostou do vídeo? Dê o seu curtir e antes de sair, não se esqueça de se inscrever no meu canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!